Quer dizer então que depois do jogo contra o Manchester United você esperava uma folga? Não! Teve jogo eliminatório. E agora, depois do jogo eliminatório contra o West Ham, que a gente venceu por sinal, você esperava uma folga? Não! Tem outro jogo dificílimo. Liverpool e Arsenal sem tempo pra respirar. Vem comigo que tá na hora do pré-jogo. Vambora. Fala, caminhante! Como você está? Tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, na correria do cansaço de correria de trabalho do final do ano. Mas graças a Deus, todo mundo bem, felizes com o Liverpool que goleou no último quarta-feira, né? O time do West Ham, estamos firmes e formes nas semifinais da Carabao Cup. Vamos enfrentar o Fulham em janeiro. Então, o janeiro vai ser movimentado aí também pela Carabao Cup. Não tiramos essa do nosso calendário. Tá aqui, ó. Se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho pra você ajudar os caminhantes. Isso é de graça e ajuda muito você, se puder ajudar um pouquinho mais. Considere ser membro do canal dos caminhantes, que tem vídeos exclusivos. Vê os vídeos antes de todo mundo. Um desses, por exemplo, os caminhantes membros estão vendo um dia antes, né? Na noite do dia 21 e não no dia 22, como todo o resto, né? O que a gente tem que falar hoje? Liverpool vs Arsenal, 18ª rodada do campeonato da Premier League. Vai ser a penúltima rodada de um turno, apesar que a Premier League não é bem dividida em turno e retorno, porque não é espelhado, né? Mas enfrentamos 19 times, depois reenfrentamos esses 19 times. Não na mesma ordem, mas é assim que é. E vamos enfrentar o penúltimo time que a gente falta nessa temporada, que é o Arsenal, que é o primeiro colocado, né? A gente é o segundo colocado. Aston Villa em terceiro, o Manchester City em quarto. Depois falta o Burnley e aí a gente fecha aí a conta de todos os times do campeonato sendo enfrentados. O jogo contra o Arsenal não precisa explicar como é que esse jogo é grande. O Arsenal vem na segunda temporada, onde eles brigam pelo título e se colocam como candidatos, como contenders. E a gente tá ali tentando voltar o nosso papel de protagonismo. O jogo será no dia 23, antevéspera de Natal, para mim aqui vai ser 18h30, então vai ser 2h30 da tarde para vocês no Brasil, horário de Brasília, né? E 5h30 da tarde, horário da Inglaterra. Com certeza o jogo mais importante da rodada aí, porque reúne o líder, Arsenal, e o vice-líder, Liverpool. E todos os dois vão entrar, provavelmente, nenhum deles como líder, porque antes quem joga é o Aston Villa, terceiro colocado, e pega o Sheffield United, lanterna da competição. Então pode ser que a gente entre nesse jogo em terceiro lugar, porque o Aston Villa provavelmente vai ter ultrapassado tanto o Liverpool quanto o Arsenal, segundo e primeiro colocados da competição. Eu sempre estou fazendo agora os pré-jogos antes das coletivas. Eu quero deixar isso aqui bem claro, a galera comenta depois, ah, mas você colocou isso, fulano está machucado, você colocou isso, fulano ciclano está machucado. É porque agora a gente está fazendo antes justamente para a gente poder ter uma antecipação, para a gente conversar um pouquinho com mais calma, e depois a gente coloca a entrevista coletiva aqui no canal também, para você ver se teve alguma mudança de lesão, alguma coisa do tipo assim. Mas, sem contar com isso, nós temos ainda Thiago Alcântara e Bacetit que estão fora, mas o Thiago Alcântara cada vez mais perto, mas esse cada vez mais perto pode ser como a pessoa ter uma referência entre Itália e Brasil, e a pessoa se estiver no Nordeste, ela está mais perto da Itália do que quem está no Sudeste. Nem por isso está perto, está muito longe ainda, né? Então, após essa analogia bizarra, eu quero te dizer que o Thiago Alcântara está cada vez mais perto, o que não quer dizer nada. Temos também o Jota que estava a correr em campo há uma semana atrás, então agora pode ser que ele correu bastante, né? Já correu bastante em campo, mas ainda não vai voltar também. O Robertson que voltaria só no final de janeiro, parece que volta no início de janeiro, o que é muito bom, porque vamos precisar muito do Robertson em janeiro e de outros jogadores também, o próprio Jota, né? Mas vamos deixar para falar sobre isso um pouco mais à frente na nossa tabela, nosso vídeo de tabela de janeiro, vamos deixar, né? Então esses são os nossos desfalques, tem uma tip também que é desfalque ali para muito tempo. O Liverpool vem de um jogo ótimo, onde colocou várias peças de novo no lugar, vamos dizer assim, né? Colocamos ali várias peças funcionando, várias peças ganharam moral e ficou até difícil de montar esse time. Vou confessar para vocês, ficou bem difícil de montar esse time, porque eu quis mudar algumas coisas, quis arriscar algumas outras e teve uma peça que ficou de fora que vai doer o coração, meu coração pelo menos, porque eu acho que está merecendo bastante. Vamos lá, para quem que eu acho que vai ser, ó, antes de falar disso, sobre o Arsenal, a gente tem um time que deixa jogar e essa é a grande diferença dele para o jogo do Manchester United, por exemplo. O Arsenal vai dar espaços ao Liverpool, coisa que o Liverpool gosta, o que não quer dizer que o Liverpool vai ter um jogo fácil, principalmente como foi o do Arsenal, onde o Arsenal foi praticamente inofensivo, né? Então o jogo vai ser muito difícil, mas eu espero um Liverpool forte, muito forte mesmo, para enfrentar esse Arsenal e quem sabe fazer valer aí o mando de campo. Eles têm peças muito perigosas, como o Saka de um lado e o Martinelli do outro. Gabriel Jesus vem regulando muito bem, Harvitts vem aparecendo bem agora, Odegaard também muito bem, Declan Rice também muito bem, tá vendo? O time deles é todo muito bom, mas tem ali o Raya, o Raya, que não é tão excelente assim no gol, tem as suas vaciladas ali, a Zaga, querendo ou não, pode dar alguma vacilada e a gente vai ter que aproveitar, fazer de ânfilo de aquele caldeirão que até o próprio Arteta já ficou maluco, colocou e o Never Rock Alone lá no treino dele. Se você não sabe do que eu estou falando, depois você pesquisa aí Arteta e o Never Rock Alone, que é bizarramente sensacional ver o que ele estava fazendo. Mas vamos aqui falar sobre o time que eu colocaria em campo, você já está vendo aí, ó. Qual seria, basicamente, né? Qual seria o time que eu colocaria em campo para enfrentar o Arsenal no gol? Alisson Becker voltando aí, depois o Kelly rejogar a Carabao Cup. Na Zaga, Gomes na lateral direita, Konatê, Van Dijk e Tissimikas, você já vai entender por quê, porque no meio campo eu coloquei um double pivô com Endo e Alexander-Arnold e o Soboslai muito mais solto ali, como foi no jogo contra o West Ham. Coloquei o Soboslai um pouco mais solto, Arnold e Endo fazendo esse double pivô no meio campo e a peça que doeu o coração que eu citei anteriormente é o Elliot, que vai ficar no banco, sendo que ele foi um dos destaques daquele jogo. No ataque eu colocaria o Darwin Nunes pela esquerda, o Gakpo centralizado e Mohamed Sarai na direita, isso aí não tem dúvidas nenhuma. O que você acha disso? Acha o time muito mexido? Me fala aqui embaixo, coloca aqui para mim o que você acha dessa loucura aí de escalação, se faz algum sentido para você nesse jogo contra o Arsenal. Mais uma vez, se você está em outra rede social, saiba que tem o pré-jogo completo lá no YouTube para você acompanhar com todas as informações, tá certo? Você que está aqui comigo no YouTube, não precisa de ir no YouTube, afinal você já está aqui. E quem está aqui faz o que também? O que também faz? Faz, claro, o nosso palpite. Vamos fazer os palpites aqui, porque o último jogo deu bom, deu 3x0, a galera começou a me marcar lá no grupo do WhatsApp, no Twitch, falou, vai dar bom, vai dar bom, 3x0. Acabou que o Liverpool foi muito mais do que os 3x0. E agora nós vamos fazer aqui o palpite contra o Arsenal. E se Deus quiser, nós vamos acertar. Vamos ver se a gente vai acertar ou se a gente vai errar. Tá, o nosso palpite deu 4x0 o Arsenal. Zika reversa neles, eu acredito. Você acredita? Ou então a casa vai cair, assim, omericamente. Vamos ver o que nos aguarda aí. Vai ser duro, hein? 4x0 vai ser, no lombo vai ser, nosso Deus, não pode terminar o ano assim não, porque como é que a gente vai para o Natal? Engasgado desse jeito aí. Pelo amor de Deus. Enfim, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você acha, o que você quer para esse jogo, que time você colocaria em campo. Faz isso tudo logo aqui embaixo nos comentários, eu conto com você. Conto com você também na live pós-jogo. Sabadão à noite para mim aqui, de tardezinha para vocês, 4h30 da tarde para vocês, para mim, 8h30 da noite. Vamos estar aqui falando tudo sobre Arsenal e Liverpool. Liverpool e Arsenal não válido pela 18ª da rodada. Se Deus quiser, voltando à liderança no Natal. Muita gente fala, né? A maioria dos times que lideraram no Natal foram campeões. Em contrapartida, um dos poucos times que lideraram no Natal e não foi campeão foi a gente. Então, eu não sei para qual tipo de estatística supersticiosa você vai preferir pegar, mas é aquele negócio, estar na liderança é sempre a melhor pedida, não é mesmo? Um grande abraço, até a próxima, afinal aqui você... Tchau, tchau.